Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Comprar Natura Online, seu canal de compras Natura Online, onde você quiser estiver, a gente manda para você pelas entregas da rede Natura e o nosso espaço patrocinado é o Grazi Cosméticos. E a gente fez essa playlist super especial para vocês acompanharem, que é o dia da saudade, que foi dia 30 de janeiro, e a Natura fez um post com a perfumaria que deixou saudade, ou seja, os perfumes mais marcantes da linha da Natura, que todo mundo pede até hoje e não consegue esquecer. E hoje a gente veio, já tem aqui dois vídeos, esse é o terceiro vídeo, então vê na playlist todos os vídeos, que é bem legal, bem interessante, se você gostava de algum, a gente vai por uma referência de qual é o mais parecido, combinado, e a gente vai falar agora de um perfume delicioso, que é o Intuição. O Intuição, ele é uma brisa perfumada pela preciosidade das flores, assim podemos descrever brevemente a fragrância de Intuição. Envolvente e sofisticada, ela era composta por flores nobres, como a frésia, os mantos e yanglanglang, que davam o tom especial das notas de saída. Tinha uma embalagem linda. Esse perfume também trazia a delicadeza da íris, da peônia, a nuance frutal do damasco e a riqueza das madeiras. Era um perfume inesquecível. Se você gostava muito dele, você pode ter uma semelhança, né, a gente pôs até o símbolo de semelhança, com o essencial feminino, que é a nossa indicação para matar um pouquinho da saudade de Intuição, pois também possui a sofisticação do musk e a elegância das notas florais. Legal, né, gente? Tá muito bom essa sequência de vídeos, tá muito gostoso relembrar todos esses perfumes que fizeram parte da nossa infância, que fizeram parte da nossa vida. Então já deixa seu joinha, escreve aqui no comentário se você usava algum perfume desses, sua mãe, se você lembra que alguém usava e que você gostava desse perfume e que marcou bastante a história da sua vida. E já aproveita, tem o link também do essencial para você comprar e tá matando a saudade dessa fragrância tão querida. Combinado? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!